Olá, bem-vindos de volta ao Gringo Corner! Meu nome é Tom e eu sou o Gringo. E eu estou aqui para ajudar vocês com o seu inglês. Hoje, a gente está continuando a nossa série sobre as diferenças entre os Estados Unidos e o Brasil. E, especificamente, a gente vai falar sobre as diferenças entre morar no Brasil e nos Estados Unidos. Então, se você está curioso e gostaria de ouvir mais sobre isso, fique aqui. Então, gente, hoje a gente está continuando a nossa série sobre as diferenças entre os Estados Unidos e o Brasil. E hoje a gente vai falar mais especificamente sobre como é morar no Brasil e nos Estados Unidos. A gente vai falar sobre cinco coisas que são diferentes morando nos dois lugares. Tá bom? Então, vamos lá! Primeira coisa. Primeira coisa que eu penso é sobre a limpeza. Mas não limpeza dentro da casa. Eu estou mais falando sobre lixo na rua, poluição e coisas assim. Eu acho que depende da região onde você mora. No Brasil e nos Estados Unidos, porque tem variação, né? Mas eu acho que, no geral, na minha experiência, pelo menos, eu acho que é um pouco mais limpo nos Estados Unidos. Eu sei que os Estados Unidos têm problema com poluição também, especificamente com as empresas grandes. Se você está perto de uma fábrica, coisa assim, eles têm bastante poluição. Mas os lugares onde eu cresci não têm muita poluição. E você não acha lixo na rua, coisas assim. Então, esse é um benefício que eu gosto muito sobre os Estados Unidos. Porque quando eu vim aqui no Brasil, eu vi pessoas jogando lixo no chão, jogando lixo no rio, coisas assim. Eu estava chocado. Nossa, que feio. Eu não gosto disso. Eu acho que a gente tem que proteger o ambiente e deixar limpo para nós e para outras gerações depois, né? A segunda coisa é sobre segurança. E a gente sabe que segurança é uma coisa bem grande aqui no Brasil. É um assunto bem importante. Então, eu acho que nos Estados Unidos tem problemas com crime em vários lugares. Especificamente, tem algumas cidades que são ruins para isso. Quando você veja a lista das 50 cidades que têm mais assassinatos por ano, Estados Unidos tem 4. Então, a gente não vai falar sobre esses quadros, por que eles têm isso, mas realmente tem algumas cidades que são perigosas, né? Normalmente, eles têm áreas que são perigosas, né? E a polícia protege as outras áreas, né? Aqui no Brasil, naquela mesma lista, tem várias cidades que estão na lista de cidades que assassinam muitas pessoas. Então, essa é uma coisa bem séria. E eu acho que o crime de propriedade, crime de carro, casa, é ser muito mais comum aqui no Brasil. Então, essa é uma coisa que eu acho que é um pouco melhor nos Estados Unidos, tem mais segurança. Não precisa pensar tanto sobre alguma coisa quando você sai de um lugar, tarde e noite. Nossa, será que está seguro? Se você está em um bairro bom, não tem problema. Se você está em um bairro ruim, esse pode ser problema. Aqui pode ser problema em qualquer lugar. Então, esse é um problema, né? Terceira coisa, uma diferença bem grande, uma coisa que eu amo sobre o Brasil, é que é muito mais fácil fazer amigos aqui no Brasil. A gente já falou sobre isso em outros vídeos. O brasileiro, no geral, é muito mais aberto, muito mais simpático, muito mais amigável. E tem diferenças porque você vai para algumas regiões nos Estados Unidos e as pessoas são super simpáticos, super hospitaleiros. Mas, no geral, no Brasil é muito mais fácil fazer amizade. Tem pessoas que reclamam sobre Curitiba, por exemplo, a minha cidade aqui, que, nossa, Curitibano é muito fechado. Eu falo, não, Curitibano não é muito fechado. Vai para outros lugares, que tem outros lugares na América do Norte, na Europa, que são bem fechados, bem fechados. E vai demorar meses para você fazer uma amizade. Então, aqui no Brasil não é assim. Talvez seja um pouco mais devagar em algumas cidades que outras. Tudo bem. Mas, no geral, é muito fácil fazer amizade. E essa é uma das melhores coisas do Brasil. Pessoas são super legais, super abertos, super hospitaleiros. A gente já falou sobre isso em outros vídeos, mas é uma verdade. Então, essa é uma coisa que eu gosto muito mais do Brasil do que dos Estados Unidos. A quarta coisa que eu acho muito legal, melhor morar no Brasil do que dos Estados Unidos, é que as coisas são muito flexíveis. Ah, isso é uma coisa engraçada, porque pode ser uma coisa negativa também. Mas são flexíveis porque quando tem um vencimento de alguma coisa, Ah, sempre pode achar uma maneira de pagar, ou achar um outro lugar que vai aceitar. Sempre tem um jeitinho, né? Se não quer fazer jeitinho, né? A gente falou sobre isso em outro vídeo também. Mas as coisas são mais flexíveis. E até para chegar em um lugar, eu não sinto pressão para chegar em um lugar, tipo, Ah, a gente vai para a casa de um amigo, a gente vai ter almoço, meio dia. Tipo, está tudo bem se eu não chego meio dia. Na verdade, se eu chego meio dia, talvez eles nem compraram comida, né? Então, eu vou chegar um pouco atrasado. É mais flexível nesse sentido. E essa é uma coisa legal, é que eu sempre falo. No Brasil, todas as coisas são possíveis. De verdade, todas as coisas. Por quê? Porque se você conhece alguém, eles podem abrir uma conta. Eles podem fechar essa coisa para você. Eles podem ajudar a pegar essa certidão, esse... Ah, sei lá o que você precisa, né? Então, eu lembro que eu fui para um banco. E eu tentei abrir uma conta. E a pessoa me viu e viu os meus documentos, tudo dos Estados Unidos e não sabia como fazer. Então, falou, ah, desculpa, o sistema está fora de ar. Eu estava, sério? Foi meio estranho, né? Porque eu olhei e todo mundo estava trabalhando. Então, como assim, o sistema está fora de ar? Tudo bem. Então, a gente saiu. Eu tinha um amigo que trabalhava nesse banco. Então, eu fui, ele falou, qualquer coisa, vem e conversa comigo. Eu falei, tá bom. Então, eu fui, conversei com ele e falei, ah, cara, eu tentei e não deu certo. Eu preciso de sua ajuda para abrir uma conta. Só uma conta, né? Não conta poupança, nada. E ele falou, não, sabe? É bom que você veio para conversar comigo. Porque se você não veio, eles vão dizer alguma coisa, tipo, o sistema está fora de ar. Eu falei, sério? Eles falam isso? Ele falou, sim, claro, eles falam isso. Então, essa é uma coisa. Eu conheci a pessoa certa e ele me ajudou. Então, todas essas coisas são possíveis. Então, essa flexibilidade é uma coisa bem legal no Brasil porque a porta nunca está fechada 100%. Sempre tem uma chance para pegar o que você precisa ou o que você quer. A quinta coisa é uma coisa bem importante para os Estados Unidos. Eu acho que é um pouco melhor lá do que aqui. Os Estados Unidos têm um apelido que se chama The Land of Opportunities. The Land of Opportunities. Isso quer dizer a terra de oportunidades. Porque eles falaram que tem muita oportunidade para ter uma vida, para ter sucesso, para fazer qualquer coisa que você quer fazer. E essa é a verdade. Estados Unidos realmente tem muitas oportunidades para qualquer coisa. E essa é realmente para negócios, para religião, para educação. Qualquer coisa você tem liberdade e tem oportunidades que o país me fornecer. E essa é uma coisa bem importante. Eu percebi isso quando eu vim para o Brasil, que não tem as mesmas oportunidades. O governo não ajuda com a educação, tanto quanto nos Estados Unidos. O governo não ajuda com empresas pequenas, tanto quanto nos Estados Unidos. Então, é muito difícil. É muito difícil. Eu senti isso morando aqui. Então, essa é uma coisa que eu acho que é melhor morando lá do que aqui. Porque tem oportunidade para fazer qualquer coisa nos Estados Unidos. Realmente, eles vão ajudar você com a educação. Se você quer ir para a faculdade, se você quer ir fazer um mestrado, doutorado, alguma coisa assim, você vai conseguir. Não é tipo, ah, não tenho dinheiro. Não, você consegue. Porque tem programas do governo, tem empréstimos que eles podem dar para você. Eles têm um monte de oportunidade. E aqui no Brasil é bem difícil. Tem pessoas que estão melhor da vida e eles conseguem fazer qualquer coisa. Tem pessoas que não tem nada e eles não conseguem fazer quase nada. Então, tem algumas oportunidades, mas não tem muitas. Então, essa é uma coisa que realmente é uma diferença grande entre os Estados Unidos e o Brasil. Então, gente, essas são cinco coisas que são diferentes de morar nos Estados Unidos ou no Brasil. Então, cada país vai ter coisas positivas e negativas, né? Nenhum país é totalmente ruim e nenhum país é totalmente bom. Então, a gente tem que lembrar disso. Mas essas são cinco coisas que eu percebi na minha experiência aqui. Então, se você gostou deste vídeo, por favor, curte esse vídeo lá embaixo. Também, se você puder, inscreve-se no nosso canal. A gente está precisando de mais pessoas para seguir o nosso canal e você pode ajudar a gente bastante. Então, inscreve-se embaixo. E se você puder, toque no sino. Porque quando você toca no sino, você vai receber as notificações quando a gente lança um novo vídeo. E qualquer dúvida, escreve para a gente. Se você já foi para os Estados Unidos e você percebeu algumas diferenças, escreve essas diferenças para a gente embaixo. A gente pode ter uma conversa sobre isso, tá bom? Então, a gente adoraria ouvir de vocês. Então, até a próxima vez aqui no The Gringo Corner. A gente vai continuar fazendo mais e mais vídeos para ajudar vocês. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho